A gurizada fica igual o passarinho no ninho, não tem aquele passarinho no ninho, alguém que é da roça sabe disso Tem um passarinho no ninho assim, e quando o pai ou a mãe ir para buscar comida, o bichinho fica com o bichinho assim Pois é, lá em casa é a mesma coisa, a gurizada fica tudo esperando Olha só, capítulo 6, versículo 6, diz assim Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio A qual não tendo superior, nem oficial, nem dominador Prepara no verão o seu pão, na cega junta o seu mantimento Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono, um pouco de sono, um pouco de tosquenejamento Um pouco de encruzamento nas mãos, vai estar deitado Assim te sobrevirá a tua pobreza como ladrão e a tua necessidade como homem armado 6, 25 Mateus, de 6 a 11 em Provérbios Dá a impressão que não está batendo muito, né? Mas olha só o que diz a palavra do Senhor Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto a vossa vida, pelo que há vez de comer, pelo que há vez de beber Nem quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as árvores do céu, que não semeiam, nem cegam, nem a juntam em semeiros E vosso Pai Celestial as alimenta, não tem de vós muito mais valor que elas? Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um corpo à sua estatua? Quando Salomão está falando em Provérbios, ele está exatamente trazendo isso para a vida dele Porque Salomão tinha uma vida corrida Salomão, segundo a Bíblia, foi um dos camaradas mais ricos da história E Jesus está trazendo aí, falando sobre não andar preocupado, não andar ansioso Salomão falando de riquezas, porque Salomão é um cara da riqueza E Jesus é quem pregou mais pobreza, quem pregou mais simplicidade Como assim pobreza? Jesus queria que fôssemos pobres? Não, Jesus está dizendo que se nós andarmos ansiosos, preocupados demais A gente vai deixar de servir a Deus e agora vai seguir a um Deus que o mundo já oferece Que é o Deus Mamon Porém, eu não posso ficar sem dinheiro porque eu preciso viver É como eu disse no início do vídeo, a cruzada fica aguardando ali chegar ao rango para comer Então, eu quero dar um conselho a você que de repente está aí sentado no seu sofá ou na sua cama Dizendo assim, ah, Deus vai abrir uma porta para mim, Deus vai me dar uma condição Mas não corre atrás, é verdade? Eu sou, pela misericórdia, sou pastor e não sou assalariado, trabalho, sou pedreiro Mas eu estou aqui hoje trabalhando, eu vim para trabalhar, nós estamos construindo E eu gostaria que você entendesse que se você é pastor, se você é obreiro, diácono, evangelista Siga o exemplo de Paulo Paulo trabalhava a fazer atento Talvez no final da sua vida ele começou a ganhar algumas ofertas dos irmãos Alguns irmãos abençoaram a vida de Paulo, mas isso era espontâneo Paulo não andava pedindo a ninguém, tanto que ele disse que não era para ser pesado o seu irmão Então, se você está achando que viver uma vida na presença de Deus Ou ser obreiro, ser missionário, tem que ficar pedindo ajuda aos irmãos Tem que ficar pedindo ofertas de igreja em igreja, de casa em casa Você está errado, eu disse que você tem que trabalhar para não ser pesado a seu irmão E Salomão, então, disse essas palavras aí em provérbios Não deve ficar deitado muito tempo Eu estava deitado agora de manhã cedo, doido para ficar dormindo Mas eu pensei assim, poxa, o pastor tem que construir a casa dele e eu também preciso de dinheiro Então, hoje eu estou aqui para trabalhar e esse conselho é para você Levanta a tua cama, filho, vai atrás, pega um carrinho de picolé, vai vender picolé na praia Vai correr atrás do picolé, porque Deus se agrada com aquele que trabalha, com aquele que vive Deus abençoe Eu estou aqui na casa do pastor Zilmar, meu colega, meu amigo, mentor Grupo Gideon, o homem é forte E ali está tua esposa abençoada, serva de Deus Estou aqui na casa dele para a gente fazer um trabalhinho, como eu falei no vídeo Olha, gostaria que você se inscrevesse no canal, deixasse seu like Comentasse lá embaixo Pastor, não gostei desse negócio não, está mandando trabalhar? Escreve lá embaixo, deixa alguma coisa Tá bom? Um grande abraço, fica com Deus, até a próxima Uhul, até mais Aê!